Eu conheci o homem da Fernandes Paul, na rua da capital, eu devia ele dançar Batia palmas quando ele se exibia aos passos que ele fazia, ninguém podia lutar Batia palmas quando ele se exibia aos passos que ele fazia, ninguém podia lutar Eu conheci o homem da Fernandes Paul, na rua da capital, eu devia ele dançar Batia palmas quando ele se exibia aos passos que ele fazia, ninguém podia lutar Batia palmas quando ele se exibia aos passos que ele fazia, ninguém podia lutar Quando ele desistiu, ele caiu, um desastre, ele feriu Uma perna retirou, internou-se em um hospital E com uma perna de pau, ele olhou E a moçada se sorrendeu, quando ele apareceu com uma perna só Mas a surpresa foi de agrata geral Porque com uma perna de pau, ele dançava bem melhor É, ele dançava bem melhor Ele dançava bem melhor É, 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 ele dançava bem melhor Com uma perna de pau, ele tem que ele dança Se sacola, se balança, ele faz o que quer E com uma mão ele dormida a perna Pra gente vai dançar, botar, eu vou dançar como é que quer É, eu vou dançar como é que quer Eu vou mostrar como é que é Eu vou chamar aqui umas bailarinas que sabem mostrar como é que é, gente Pra gente já ter alma, me saiba aqui pra mostrar pra galera Tira, tira, tira Vestindo no caminho, um desastre virou Uma perna de oito, é doce em um hospital Isso é que é, galera, olha isso Mas as surpresas do dia não cheiram Porque uma perna de dor e dançava bem melhor É, ele 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 dançava bem melhor Uma perna de treinos, uma perna de dança Acho que essa cosa diz a você vinda de qualquer E com a mão em uma arma, me bater Mas eu vou dançar, moda, eu vou dançar como é que é É, eu vou dançar como é que é É, eu vou dançar como é que é É, eu vou dançar como é que é E a gente fica reclamando pra venda Eu vou dançar como é que é 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 Eu vou dançar como é que é